Ai, ai, que dia bonito, sou! Deixa eu ir lá na cidade vender os meus mi que eu colhi! Aê, que legal! Deixa eu vir aqui atrás, pegar os mi aqui... Pip, pip, pip... Ah, mas que demora pra passar as compras! Calma, moça, já já acaba! Ninguém mandou comprar um mota, né? Ô, bondinho, eu vim aqui vender os mi. Ah, sim, claro, pode deixar ali! Tá bom, então, Deus abençoe! Ah, caipira! O quê? Você nem deveria estar aqui na cidade, seu caipira! Como assim? É, ué, olha você! Com essa tua caminhonete velha aí na cidade! E esse teu chapéuzão aí! Ah, eu gosto do meu chapéu! Ah, caipira, eu odeio caipira! É, tá bom, né, fazer o quê? Pronto, terminei de passar as compras! Tá bom, agora eu vou pagar! Ai, ai, eu vou aproveitar que eu tô aqui na cidade, eu vou passar num lugarzinho que eu queria tanto ir, que é na concessionária! Oi, o que é pra você hoje? Ah, eu tô precisando de um veículo novo pra trabalhar no campo, sabe? Ah, tá, entendi, vem se esse daí dá! Uau, é perfeito! Exatamente assim que eu tava procurando! Mas sabe nele, Previce, é teu tamanho! Olha aqui, é perfeito! E aí, de que forma você vai pagar? Ah, no Pix! Ah, eu não acredito nisso! Não, isso daqui só pode ser a minha cadeira, não é possível! Ô, seu fazendeiro, sai do meio da estrada! Mas não dá, eu tô levando pra casa! Quer saber o que eu vou fazer com esse trator? Enquanto ele tá andando bem devagar com ele, Eu vou vir aqui e vou fazer isso! Aê, eu finalmente cheguei aqui em casa! E o quanto isso daqui vai me ajudar na colheita, você não tem ideia! Bem, então eu vou descansar, porque amanhã é dia de colheita! Aê, partiu pra colheita! Agora deixa eu ligar o trator! Ué, por que que não tá pegando? Ah, parece que eu vou ter que ir atrás de um mecânico! Ai, ai, consertar o carrinho! Bom dia, seu tio! Você me ajuda numa coisinha? Bom dia, amigo Nicolas! Claro, vamos lá! Tá bom, qual que é o problema? Ah, eu não sei não, por isso que eu te chamei! Ah, é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha nesse motor... Ué, que estranho! Não tem nada de errado! Ô, Nicolas, você comprou esse trator de alguém confiável? Ah, não sei não, mas o vendedor parecia um picareta! Eu gosto muito de Minecraft! Bem, eu vou ter que tirar o tempo pra eu estudar sobre esse trator, Então talvez demore muito pra eu consertar ele! Quanto tempo, mais ou menos, você acha? Ah, uns par de mês aí! Ah, tá bom então! Eu acho que a minha plantação pode esperar mais um pouquinho! Então tá bom, conversamos! Ah, eu vou ter que esperar muito tempo pra começar a colheita! Aê, deixa eu ir no mercado comprar cereal! Deixa eu vir chegar aqui... Ai, ai, eu gosto bem de cereal! O quê? Como assim? Estamos fechados! É, isso é verdade! Mas por que vocês fecharam o mercado? Porque não tem mais comida! Como é que não? Eu tô vendo um monte aqui! Ah, que essas eu vou deixar pra mim, né? Quê? Mas como assim? Eu não tô entendendo! É porque o nosso único fornecedor de comida parou de vir aqui! Ué, por quê? Ah, ele falou lá que deu um problema com o trator dele, Ele não conseguiu resolver... É, história! Peraí, você tá falando do caipira? É, porque é o agro que alimenta a gente! Ah, vou resolver isso agora! Ah, não acredito que eu vou ficar sem comida por causa daquele caipira! Bibi, bibibi, 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 bibibi! Onde está? Ah, quem que é? Cadê aquele teu trator? Ué, por quê? Ele tá literalmente aqui do lado! Ah, deixa eu vir aqui fazer um negócio! Ai, não me machuca! Oxe, mas eu não vou te machucar! Ah, tá! Achei que ia! Só eu vim aqui, mirar bem certinho... Ô, louco, você vai quebrar meu trator! Eu não tô quebrando, eu tô consertando ele! Peraí, quê? Vai lá, dá partida no trator! Oxe, mas já? Ô, louco, funcionou! Por que que você fez isso? Porque eu aprendi que o agronegócio alimenta o mundo! É, isso é verdade! E também porque eu tô com fome!